Maravilha. Próxima luta, como é que está o preparo e vamos falar dela agora. Próxima luta é dia 31 de julho, vou enfrentar esse atleta aqui, Rokan, um atleta coreano. Duro. Duro, está vindo de três vitórias consecutivas e estou me preparando. Qual a especialidade dele? Como é que você faz? Você faz esse estudo mesmo? Você faz um estudo minucioso das lutas, assiste? Eu vou te falar que minucioso eu não faço tanto assim não, eu procuro dar uma geralzona assim, mas eu não quero ver demais meu oponente. Eu deixo isso aí mais para os meus treinadores, para eles analisarem e verem a perspectiva dele. E ele é um adversário duro, está vindo de três vitórias consecutivas, é um cara que gosta muito da luta de chão também, leva para o chão, embola bem. Então tende a ser uma luta bem interessante, vai ser uma excelente luta. Ele é um cara que já ganhou lutas de melhor luta, já ganhou bônus algumas vezes, porque ele luta bem dinâmico, tem altos e baixos na luta. Mas eu estou bem confiante, estou confiante que minha técnica vai superar ele. Bom, vamos torcer por você. Vai ser lá em Vegas, dia 31 de julho. Fica antenado aí. Agora, já está em cima. Está em cima já. Está em cima já. Cara, muito obrigado pela sua presença. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês. Estamos torcendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.